Música Ama-me com ternura Este filme foi produzido em preto e branco Música Distribuição Fox Filmes no Brasil Versão Brasileira BKS Música 10 de abril de 1865 Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Não, Mike. O sul talvez esteja liquidado, mas nós não. Agora é melhor que a gente se separe aqui. Adeus, Mike. Adeus, Vance. Adeus, boa sorte. Quando forem ao Texas, já sabem onde nos encontraram. Vance, eu jamais vou deixar aquela cadeira de balanço. Adeus, Brad. Adeus, Gideon. Muitas felicidades. Para você também. Adeus, Ray. Adeus. Boa sorte, Tenente. Você é novo por aqui, não é? O que aconteceu, Macon? Alistou-se no exército. Só estou cuidando do armazém até que ele volte. Se é que ainda está vivo. Ei, Vance, você acha que a mãe vai gostar desse chapéu aqui? Mas claro, é uma beleza. Agora vamos ver se encontre um com flores e uma bela fita cor-de-rosa. Pra quê? Não, esse aí é o único que temos. E depois quem vai querer se enfeitar hoje em dia? Ele vai. Está indo para casa para se casar. Isto se a noiva dele conseguir reconhecê-lo. Pode deixar. Ela me reconheceria a uma milha. Eu gostaria de levar a ela um bom presente como um anel de ouro, ou então um bracelete. Sinto muito, moço, mas esses são os únicos artigos femininos que sobraram. Além destas... destas anquinhas que eu tenho usado como ratoeiras. Pois pode brulhá-las também. Ei, Vance. Este ano vem a calhar para um casamento. E é exatamente o seu tamanho. É, parece ser uma boa, Casimira. Claro que é, moço. Talvez a única roupa decente que sobrou no Texas. Quanto o senhor quer por ele? Bem, com as calças vai lhe custar 14 dólares e ainda leva um par de abotoaduras de graça. Eu vou levar. Mas com dinheiro do bom, não dinheiro dos confederados, hein? Este aqui parece bom. Uma nota de 20 dólares federal? Puxa, eu não vi uma dessas desde 63. E chega? Claro, claro. Eu vou embrulhar as coisas. Ei, Getro! Eu quero que um raio me parta se não for o velho Getro! Ei, Getro, você é um colírio para os nossos olhos. Ora, seu malandro emprestado, como consegui sobreviver tanto? Mas o que houve, Getro? Nós não mudamos tanto assim, mudamos? Parece surpresa em nos ver. Ouvimos dizer que o senhor tinha morrido, seu velho? Bem, ele quase morreu mesmo. Mas acho que a minha hora foi adiada um pouco. Ei, quer dizer que o meu pessoal não sabe que eu estou vivo? Não, senhor. Ninguém sabe. Vamos passar na casa de Cat para que ela saiba primeiro. Ela não está mais lá, senhor Vance. Os pais dela foram mortos no mesmo ataque que seu pai. Onde está ela? Está na sua casa. Ela foi morar com sua mãe. Veja como são as coisas. Lutamos na guerra há quatro anos. Eles vêm e matam nosso pai em nossa casa. É, o velho Ninho parece bem estragado. É, quase em ruínas, como nós. Vamos chegar gritando como antigamente. Vamos! Vamos! Mãe. Vem, sim. Meu filho, meu filho, meu filho. Disseram-me que você tinha morrido. Estavam quase certos. Aqui está o que resta de mim, mãe. Estão vivos, todos os três. Brett. Rei. Todos meus filhos de volta. Clint. 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 Clint, vem de pressa. Kitty. Kitty. Cat. Cat. Não, 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 não. Exatamente como eu havia dia e noite durante quatro longos anos. Mas não com essa roupa. Clíndio! Clíndio! Como é bom ver vocês. Pense. Não. Não pode ser vareta. Veja como ele cresceu e engordou. Já parece um homem feito, não é mesmo, Cat? Disseram que você tinha morrido. Sim, sim, eu sei. E agora vamos. Fale-me de vocês. Estou vendo que temos muito trabalho a fazer. E a primeira coisa será tirar Cat dessas roupas e pô-la num vestido. Eu já tentei, mas ela trabalha como escravo ajudando eu e a mãe. Bom, não terá mais que fazer isso. Agora temos mais três homens. Venha. Eu tenho uma porção de coisas para te contar. Vence. Acho que você não foi informado disso, mas... Eu e Cat nos casamos. Faz três meses. Vence. Este... Este... É um dia repleto de surpresas. Eu não sei o que teríamos feito sem Cat, filho, ou ela sem nós depois que seus pais morreram. Fizemos das tripas o coração para mantermos o corpo e a alma juntos, esperando pelo fim da guerra. Ah, deve ter sido duro. Muito bem. Meus parabéns, gente. Sempre quisemos ter Cat na família. Não é, mãe? Sim, filho. Sempre. Ed, veja os entalhes neste sábado que Vence me deu. Quantos anos vocês liquidaram no total entre os três? Nunca paramos para contar, Clip. Um bocado deles. A maior parte dos entalhes são pelos porcos que matamos. É, disso eu sei. Porcos azuis com botões de latão. Eu gostaria de estar lá com vocês. E eu me diverti para chuchu. Fiz o que pude para mantê-lo em casa. Ficava todo estranhado quando eu recebia notícias da guerra. Fez muito bem esse cara aqui, Clip. Fez muito bem. Adorei meu chapéu. Não deveriam ter gasto tanto dinheiro comigo. Olha, é só um presentinho à toa, mãe. Perto do que já nos deu. Ei, vejam só. Um terno novinho para a missa de domingo. Esse é um presente para você, Clip. Para mim? Deve ter custado uma fortuna. Onde conseguiram tanto dinheiro? Tínhamos umas economias. Ainda sobraram alguns dólares, mãe. É mais do que temos, filho. Sente-se antes que esfrie. Vamos, Clip. Deve estar com fome, não é? Vou. Pai nosso. Eu vos agradeço de todo o coração por trazer os meus filhos de volta sãos e salvos. Tchau. 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 Amém. 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 And I always do. Brad, se queremos levantar antes do sol, é melhor irmos para a cama. É, há muita coisa por aqui para ser feita. O que há com você, Vance? Está muito estranho essa noite. É, estou bem, um pouco cansado, só isso. Vance. Eu sei que você, que você e Cat estavam comprometidos, mas... Você não guarda rancor contra nenhum de nós, guarda? Guardar rancor? Eu? É claro que não. Você está sendo sincero? Você jura? Ora, alguma vez eu menti a você? Bom, eu gostava de Cat, é claro. Foi apenas isso. Mas... Eu nunca fui apaixonado por ela. Éramos... Muito bons amigos. E ainda continuamos sendo. Portanto, não pense mais nisso. Sabe, eu... Estou muito feliz por vocês dois. Eu... Espero que esteja assim, Vance. Nós nos amamos muito. Nem sei dizer quanto. E nem é preciso, Quint. Está estampado em seu rosto. E no dela também. Vá para a cama. Ainda há muitos saqueadores pela estrada. Portanto, eu vou vigiar o celeiro para que não roubem nada. É... Não se pode mais confiar nos rebeldes. Eu o verei pela manhã. É... Vance. Preciso falar com você. Você não me dirigiu uma palavra esta noite Por favor, deixe-me explicar Não há nada a explicar Ou assim, Vess Por favor, dê-me uma chance de falar Não vai dormir, Vess? Não vai dormir, Vess Vess Quando acha que devemos falar a ele sobre o dinheiro? Daqui a dois ou três meses Gastaremos um pouco por vez para não dar na vista Você é quem manda, Vess Faremos o que você quiser Temos contrastamentos de um orado novo Se quisermos uma boa colheita Isso vai ter que esperar O dinheiro escondido aqui vale bem mais que sementes E aí Vess Vence. Sua égua perdeu a ferradura. Já coloquei outra. Por favor, Vence. Há mais de uma semana que tento vê-lo a sós. Não quer mesmo tentar entender. Ninguém pergunta por que uma mulher se apaixona esse cara. Você, sim. Me pergunta com cada olhar e não tenho o direito de pensar que não fui sincera. Eu esperei por você como havia prometido. Eu pensava em você todos os dias. E rezava por você todas as noites. Então chegou aquela carta dizendo que estava morto. Eu não vi motivo para continuar viva. Eu te amava, Vence. Eu te amava de corpo e alma, com desespero. Você sabe que sim, como pode duvidar? Isso é o que mais dói, Cat. Eu sei. E não posso esquecer. Mas temos que esquecer. Ou não podemos continuar vivendo sob o mesmo tempo. Também sei. Talvez o tempo se encarregue disso. Quero que seja feliz. Nunca serei se você também não for. Posso imaginá-lo acordado à noite e sei em que peço. Em mim e Clint, lado a lado. Por que disse a ele que nunca houve amor entre nós? Que queria que eu dissesse a ele a verdade. Mas se ele já sabia disso, eu disse tudo a ele antes de nos casarmos. Por quê? Porque eu não queria viver com uma mentira. Ele acreditou quando você disse que nunca me amou. Ele acreditará em tudo que você disser, porque ele o ama tanto quanto ama a mim. Se ele é adulto o bastante para poder esquecer, então você também pode. Por favor, Ves, por favor, tente por mim. Por favor, Ves, por favor, tente por mim. Há alguma coisa errada? Não, não, Clint, eu estava... Mas você está chorando. Por que está chorando? Eu não sei, Clint. Eu tive um pesadelo. Eu acho que com a guerra e essas coisas... Não chore. Está tudo bem. Você não tem mais com o que se preocupar. Eu espero que não. Eu espero que não. Vê-lo partir de novo tão depressa. Sabia que isso iria acontecer. Eu podia ver o desespero crescendo em você. Sei que está fazendo o que acha certo. Não há outro jeito, mãe. Tentei ocultar isso, mas não estou conseguindo. Cedo ou tarde, Clint perceberá. Pode ser que perceba agora. Não, não. Vou dizer que irei para a Califórnia só por uns meses tentar a sorte. Vai acreditar. E vocês não vão dizer nada a ele. Quando pensa ir? Amanhã. Não, mãe. Quanto antes, melhor. Amanhã iremos todos às obras da nova escola. Lá eu contarei a Clint e a Cat e partirei antes que eles tentem me deter. Eles ficarão muito nervosos, Vence. Pode ser, mas não farão uma cena diante de todos os nossos amigos. Eu não teria tanta certeza assim. Clint sempre fez de você um modelo e um exemplo. Eu sei, mãe. Por isso é que eu vou embora. O que foi? Vocês estão lindas hoje. Vou ter que ficar de olho nas duas. Vamos, Clint. Ray. Apresse o pessoal. Não queremos perder nada da festa. Ah, está bom. 6,90, 6,95, 200. Como vai se arranjar só com 200, Vence? Vocês vão precisar mais do que eu. Dê para a mamãe o resto da minha parte quando achar conveniente. Diga a ela como o conseguimos e que é nosso por direito. Não me parece justo você desistir de tudo desse jeito. É isso mesmo, Vence. Leve mais que 200. Tem um longo caminho pela frente até chegar ao oeste. Arranjarei emprego por lá. Não se preocupem. E cuidado. Ajam naturalmente. Não quero que Clint quiete desconfie de nada. Vamos lá, pessoal. O que estávam fazendo? Desluntando os cabelos para as garotas do piquenique? Ei, ei, minha gente, por aqui. Venham para cá. Tentem a sorte. Deem sua contribuição para as obras da escola. Ah, você perdeu de novo. Outra vez. Perdeu de novo. Por aqui, minha gente. Deixem aqui sua contribuição para a escola. Isso mesmo, pessoal. Por aqui. Venham tentar sua sorte. Ainda mais. Ainda mais. Precisamos de 20 dólares para a construção da nossa escola. Por aqui, pessoal. Venham tentar a sorte. Ganhar um lindo prêmio. Quem dá mais? Apenas 20 dólares. Apenas 20 dólares. Apenas 20 dólares. O que é isso? Vamos lá, vamos lá, não percam esta oportunidade por apenas 20 dólares. O que é isso? 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 Ou seja, não consigo mais encará-lo depois do que você me disse. Nós não queremos que você vá. Seu lar é aqui, nós amamos você. Um lar pode estar cheio de muito amor, Cat. Mas uma noite pode pegar fogo, com todo mundo dentro. Não poderei olhar nos olhos deles, sabendo que você partiu por minha causa. E que eles também sabem. Terá que aprender a fazê-lo. Vence, não pode ir. Você sabe o que eu sei. Não diga isso, Cat. Você sabe. Mesmo sendo verdade, não diga. Nem agora. Nem nunca. Cat! O que houve? O que foi? O que houve com Cat? Eu disse a ela que ia embora, Quint. E agora ia dizer a você. Embora? Como assim? Vence! Vem, Brett! Esses senhores querem falar com vocês. Vence, este é o Major Quinquete. E este cavalheiro é o Sr. Serinho. Prazer. Não querem apear e aproveitar? Não, obrigado. Nosso assunto é muito rápido. Assim espero. Fui nomeado pelo Governo Federal para recuperar os bens que foram perdidos ou roubados durante a guerra. É uma ótima notícia. Nós perdemos uma porção de coisas por aqui. Quer a lista? Não. Nós já temos a nossa. Três de vocês, irmãos Reno, foram membros da Brigada do General Randall, uma unidade da qual atacou a estação ferroviária de Greenwood na manhã de 10 de abril de 1865. Seis semanas atrás, fazendo-se passar por soldados federais, levaram o soldo de uma unidade somando 12.250 dólares, burlando o oficial que estava no trem. Bem, talvez tivessem recebido ordens do General Randall, mas aparentemente nenhum de vocês sabia que a guerra já havia acabado. Acabaram na tarde do dia anterior. Tem alguma ideia do que ele está falando? Não, eu não. Ele deve estar nos confundindo com outras pessoas. Não há engano. Apanhamos o homem que fugiu com vocês e recuperamos o dinheiro que coube a ele. E ainda mais. Ele nos disse quem roubou o resto. Pois estava mentindo. Não seja idiota, Vance. Eu os conheço desde que eram crianças e não gostaria de vê-los em encrencas. Se vocês estão com o dinheiro, por favor, devolvam agora. Não roubamos nenhum dinheiro, Ed. Bem, isso é possível, mas temos que ter certeza. O oficial do trem pode identificar o homem que recebeu o dinheiro dele. Levaremos vocês até ele. Se é ele quem deve identificar, traga-o para cá. Nós não iremos. Esperávamos que não criassem problemas. Mas, já que não é assim, vocês três considerem-se presos. Vamos levá-los para Tyler no trem desta noite e montem seus cavalos. Não tenho direito de fazer isso. Meus irmãos nunca mentem, nunca roubaram de ninguém. Fique para falar disso. Ray, vá buscar os cavalos. Vence. Calma. Não se preocupe, Ray. Tudo se resolverá por bem. Tudo se resolverá por bem. Não se preocupe. Fique tranquila, Marta. Eu vou com eles. Se o tal oficial reconhecer você, estaremos perdidos. E como poderia? Estávamos todos barbudos. Não identificará nenhum de nós. O que aconteceu, Sr. Vance? Vocês estão em alguma encrenca? Nada sério, Getro. Apenas um mal-entendido. Logo, logo, tudo estará resolvido. Garanto que tudo não passa de uma tramoia. Cliente, deve haver alguma coisa por trás disso tudo. É claro que há. Traga-me um pouco de água quente. Os federais estão se vingando dos homens de Randall por ter os deixado loucos durante a guerra. Começam a fazer acusações falsas, como roubar dinheiro ou coisas assim. O que vão fazer com Vance? Ah, colocá-lo em alguma prisão fedorento por aí. O que foi que houve, Cliente? Você falou apenas em Vance. Estamos preocupados com os três, não? É claro que sim, com os três. O que foi isso? Está chegando alguém. Não, Cliente. Deixe essa arma aí. Vocês fiquem aí. Quem são vocês? O que querem aqui? O seu nome é Reno? É, sim. Por quê? Somos amigos de seus irmãos. Algum deles está por aqui? Vance, Brett, o rei? Não, por quê? Viemos preveni-los. Há federais procurando por eles. Chegaram tarde. Eles prenderam os três esta manhã sobre acusação falsa e os levaram. Era mentira, não era? É claro que era. Para onde levaram seus irmãos? Para a cidade. E esta noite vão de trem para Tyler aguardar julgamento. Então vamos andar. Esperem, eu vou com vocês. Cliente! Cliente! Temos que detê-lo antes que alguma desgraça aconteça. Como vamos saber se vocês são amigos de Vance? Não se preocupe, moça. Sabemos quem é você. Você é Cat. Vance deve ter nos mostrado seu retrato umas mil vezes. Não acha normal o irmão querer nos ajudar a libertá-lo? Boa noite, moça. Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Achou que eu podia ficar de fora? Montem! Vamos a-lo fora daqui! Vamos! Eles escaparam! Teremos que voltar a Bedford e o mais rápido possível. Maquinista, eu quero que telegrafe para as cidades de Salinas, Tyler e Crockett, dando as descrições desses seis homens. Com ordens para atirar. Eles estão armados. Sim, senhor. E você leve o trem de volta a Bedford rápido. Sim, senhor. Não creio que os irmãos Reno tenham planejado esta fuga. Viu a cara deles. Estavam tão surpresos quanto o nosso. Acredite no que quiser. Eu acho que eles sabiam. Tinham tudo planejado nos mínimos detalhes. Não concorda, senhor Seringo? Bem, tudo leva a crer que sim, major. Mas não posso concordar com o senhor. Se a fuga estava planejada, por que Vance confessaria a mim? Pois é o que eu digo. Ele estava pronto. Mas por que é que vocês estão querendo defender esses homens? Vocês tiveram a sua chance e fracassaram. Agora eu vou pegá-los da minha maneira, com o dinheiro. Muito bem, Clint. Agora trata de voltar para casa. Por quê? Você me ouviu. Vá embora antes que o vejam conosco. É assim que você agradece por ajudá-lo a fugir? Eu não queria a sua ajuda. Nem a de vocês. Você ia ser levado para a cadeia, não ia? Eu podia ter feito um trato com o Seringo. Agora ele vai nos caçar. Nós temos horas de vantagem. Pela manhã podemos estar a meio caminho do Mississipi. Tomamos um barco lá e nunca vamos nos apanhar. Espere, espere. Vamos sair da estrada e acertar tudo agora. Ed, Bardi, Mike. Comandei vocês durante quatro anos na guerra e acho que fiz jus à confiança de todos. Então quero que saibam que ninguém detesta mais do que eu ter que desistir. Mas os federais vão nos caçar até que estejamos mortos ou atrás das grades. Então vocês pegaram o dinheiro. Por que eu me disse a verdade? Achamos que tínhamos direito a ele como espólio de guerra. Nós temos direito a ele. Foi você mesmo quem disse. O que o fez mudar de ideia? Seringo e o bom senso. Ele prometeu dar o caso por encerrado se entregássemos o dinheiro. E tenho certeza que ainda fará isso apesar do ataque ao trem. Ninguém foi ferido. Nada foi roubado. Então vamos devolvê-lo, Vance. Mil e poucos dólares não vão valer o risco. Também acho. Já corremos muitos riscos durante a guerra. E quanto a vocês? Façam como quiserem. Eu fico com a minha parte. Eu também. E eu também. Não irão escapar com isso. Vão organizar patrulhas e varrer o estado. E agora que sabem vão atirar sem avisar. Preferimos arriscar. Mike, não seja idiota. Não vão conseguir nada com isso além de problemas. E o problema com vocês é que já perderam a coragem. Vamos. Vamos embora, pessoal. Esperem. O trato com o seringo só terá valor se devolvemos todo o dinheiro. Se vou ter que salvar seus pescoços também, é assim que vai ser. O dinheiro e as armas. Agora eu irei buscar as nossas partes. Encontrarei vocês ao amanhecer em Hannah's Mill. Brett, você e o rei ficam aqui também. Como vamos saber se não está mentindo? Talvez esse tal seringo não tenha feito trato nenhum com você. É. Mesmo que tenha feito, como confiar na palavra dele? Eu confio. Clint. Ninguém sabe que você está nisto. Então vá para a cidade e diga a seringo que levarei todo o dinheiro amanhã cedo. Depois volte a Hannah's Mill com a resposta. Estamos de acordo? E que escolha nós temos? Muito bem, Clint. Pode ir. E pensávamos que fosse nosso amigo. E é, Mike. O melhor que vocês já tiveram. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não conseguimos encontrar nada ainda. Se o dinheiro está por aqui, deve estar enterrado em algum lugar. Marta, se sabe onde está o dinheiro ou onde estão os rapazes, é melhor dizer antes que seja tarde demais. Mas eu não sei. Eles não tinham dinheiro. Eu não os vejo desde onde quando vocês os levaram. Mas é verdade. Por que não acreditam em nós? Sabemos o que vocês nos contaram. Onde está, Clint? Ele foi à cidade. Eu lamento ter que fazer isso, senhora. Mas nós vamos ter que deixar três homens aqui dia e noite. Para quê? No caso de seus filhos voltarem. Por qualquer motivo. Marta? Marta? Jato? Sim. Sr. Vance Não faça pergunta, Gertrude Apenas escute Nós estamos em perigo E precisamos de você para nos ajudar Sabe que ajudaria, Sr. Vance Se não voltarem esta noite, esses homens vão matá-los Não posso ficar parado Eu tenho que impedi-los Como podemos avisá-los? Não temos nem ideia de onde estão Vou até a cidade Lá deve haver alguém que possa nos ajudar Talvez não deixe você sair Mas vou tentar Lá deve haver alguém que possa nos ajudar Lá deve haver alguém que possa nos ajudar Lá deve haver alguém que possa nos ajudar Há soldados aí fora Se eles apanham você, eles estão abaixo Preciso de ajuda, moça? Não, obrigada Pode deixar que eu boto a cela do cavalo É muito pesado para você Não, não se incomode Eu me arranjo Eu faço isso todo dia Qual dos irmãos Renan, seu marido? Isso não é da sua conta Não precisa ser extensivo, dona Eu só estava querendo ser amigável A guerra já acabou Ou você não sabe Pois não parece Revistando nossa casa Revirando nosso celeiro Não sei por que Vocês não deixam as pessoas de bem em paz Pessoas de bem não saem por aí Roubando dinheiro ou assaltando trens Recebemos ordem, moça Ninguém pode sair daqui sem ser revistado Pois vamos lá, reviste-me Bem, se alguém perguntar Diga que eu te revistei Eu não quero me meter em encrencas Diga que eu te revistei Diga que eu te revistei Cate, o que faz aqui? Vim trazer o dinheiro E os outros? Esperando por mim Vamos devolver o dinheiro Eles nos deixarão livres Mas eles não sabem disso Receberam ordens de atirar sem avisar Então tenho que descer em Gohanes Clint foi dizer a ele que eu o procuraria Dê-me o dinheiro e vamos Espere Não se movam Não se movam Não se movam Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Todos eles estão nessa tramóia. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu tenho o resto da vida para isso. Eu tenho o resto da vida. E ontem na escola, quando você se afastou de mim porque havia discutido com Vance... Mas deixe-me explicar. Pare com isso, cliente, deixe-me explicar. Para quê? Para negar? Ela não pode. Vamos, quiete, diga que estou mentindo, que não tem nada com ele. Diga que não passou noites acordadas ao meu lado, pensando nele, desejando que fosse Vance, lamentando não tê-lo esperado e casado comigo. Cale-se, não é nada disso. Diga-me que ele nunca esteve nos braços desde que voltou. Diga-me que ainda beijou. Pare, cliente, estou me machucando. Não pode dizer porque é verdade. Eu devia matar você. Você é o homem, não é? Você mentiu para mim? Você mentiu para mim? Eu não vou matar você. Você é pior que um cachorro louco? Poderia ter ela matado? E o que querem que eu faça? Vocês sabem que eles são um do outro, tanto quanto eu. E vocês ainda querem quanto que gira? Levante! Segure-o, rei. Venha. Você vai para casa. Quero que volte ao lugar onde o encontramos. Quero que espere por Vance, caso ele retorne. Vamos, conte-lhe o que aconteceu. Diga-lhe que espere até nós chegarmos. Agora vai embora. Mandei-lhe para casa. E você vai conosco para a cidade. Agora monte. Espere, Brack. Estou mentindo para você. Ela não vai para casa. Está voltando para ele. Por isso, com o delígio dele. Tudo o que temos que fazer é segui-la. É mentira. Vê se está indo para Hanas Mill para nos encontrar. Com o dinheiro para seringo, como ele prometeu. Você acha que a gente vai engolir essa? Pardir as armas deles. Devolva a arma de Clint. Agora, Clint, faça o que tem a fazer. Nós vamos atrás dela. Você está certo. Ainda querem nos enganar. Vocês dois podem voltar a Hanas Hill. Ou para o inferno, se quiser. Mas não nos sigam. Vamos lá, rapazes. Temos que achar vença. Mas onde? Vamos até Hanas Mill. Se não estiver lá, temos que alcançá-la antes que chegue à cidade. O que foi que eu lhe disse? Ela nos trouxe direto a ele. Onde está ele? Gente, eu não sei. Está mentindo. Onde está ele? O Fred falou a verdade. Ele vai encontrar onde? Onde está ele? O que o que o faz, Clint? Isso não vai nos ajudar em nada. Ele não a deixaria aqui se não pretendesse voltar. Vamos nos sentar e esperar que ele volte. Onde está ele? E agora estão à sua procura, Vance. E clite com eles. Acham que você os traiu. Talvez possamos colocar um pouco de juízo na cabeça deles antes que alguém se machuque. Antes, temos que nos livrar disto. Rei, terá que levá-la à cidade e ir depressa. Entregue a seringa e diga o que aconteceu. E vocês, para onde vão? Vamos tentar chegar à caverna antes deles e esperar. Traga ajuda que puder. Vai andando. Vence. Eles nem vão lhe dar chance de explicar. Nós tentamos. Cat também. E Clint quase chegou a matá-la por isso. Ele vai me ouvir. Estou avisando você. Ele é o mais perigoso de todos. É ele, com o Brett. Muito bem. Escondam-se. E vigiem a moça. Nós vamos esperar que chegue bem perto. Eles chegaram antes de nós. Ah. Estão lá em cima com ela. Deve ter visto a gente chegar. Você espera aqui. Eu cuido disso. Espere pouco, mestre. Pode ser que atirem em você. Clint, não. Não faria isso. Impediria alguém que tentasse. Você não viu a cara dele. Clint! Está me ouvindo, Clint? Eu sei o que você está pensando. Mas está completamente enganado. Tudo o que Cat fez foi me trazer o dinheiro. Não há nada entre nós, Clint. Eu posso jurar. Mas eu penso diferente. Eu ia embora, Clint. E ainda vou, sem mágoas. Mas antes eu tinha que acertar as coisas com o seringo. E já o fiz. Não poderia. Não dava tempo de ir à cidade e voltar. É um truque. Está querendo nos enganar. Desculpe, Clint! Vem para levar o dinheiro a seringo. E isso nos deixa limpos. Todos nós. A menos que um de vocês perca a cabeça e faça alguma loucura. Ele está mentindo sobre o dinheiro. Ainda está com ele. Ele só voltou por causa dela. E ela sabe disso. Por que não me responde, Clint? O que o impede? Não vê que ele está fingindo por lá chegar perto e atirar-se sobre nós? Provavelmente, rei e Brett estão vindo por trás. Mas o que há com você? Vamos lá. Queria pegá-lo. Pegue-o. Não tenho motivos para mentir. Só vim dizer que acabaram-se os problemas. Podemos ir para casa. Não mais nada temer. Ir para casa. Ir para casa para quê? Ora, vamos. Atire nele agora ou eu mesmo atiro. Vamos. Vamos. Vamos pegar o dinheiro para fora daqui. A prostituição, não é? Misericórdia! 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 Não, Clive, não se mexa, fique quieto. Cat, onde está Vence? Preciso falar comigo. Eu estou aqui, Clive. Vence, eu não queria, eu não... Eu sei que não, Clive, não é preciso me dizer. Tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar bem. Eu... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti